As operações na região leste, sejam a Mateus 5.9, a fecha batalhão ou a férias seguras, são favoráveis à averiguação de indivíduos, muitas vezes em desacordo com a lei. Em Governador Valadares, 15 pessoas foram recapturadas e encaminhadas ao sistema prisional, entre elas até um maníaco voltou para trás das grades. Os homens são considerados foragidos da justiça, procurados por diversos crimes em Governador Valadares e região. Três deles foram presos e encaminhados à Delegacia Civil esta semana, e em seguida ao sistema prisional. O caso de maior destaque foi o do maníaco do loteamento Gran Viver em Teófilo Ottoni. A prisão ocorreu durante a Operação Mateus 5.9, numa borracharia no bairro Santa Paula, em Valadares. O indivíduo estava localizado na região, conforme denúncias, estaria trabalhando a empresa de borracharia. Chegando ao local, desencadeiamos a operação, as guarnições lograram extra a localizar o indivíduo, o indivíduo da cidade de Oriente do Teófilo Ottoni, que deu a identidade ao momento, deu um nome que não era o correto. Em parlamentação, ele admitiu o seu indivíduo, e realizado a consulta, o mandato de prisão é aberto para o indivíduo. Segundo as forças de segurança, só neste mês de julho, pelo menos 15 foragidos foram capturados na região. A maioria das prisões ocorreu por meio de denúncias anônimas. A Polícia Militar, desenvolvendo o seu trabalho de policiamento preventivo, ostensivo, fardado, busca checar prontuários de cidadãos em atitude suspeita que cotidianamente e diuturnamente são abordados pelos policiais militares durante os turnos de serviço, durante as operações, durante os atendimentos das ocorrências, para checar justamente se esse cidadão possui contra si um mandato de prisão em aberto. As operações em diversos pontos da cidade são constantes e sempre resultam em prisão de suspeitos e apreensão de drogas. O oficial na Quinta Cia são diversas operações, em horários específicos, pontos estratégicos e alvos estratégicos. Aquelas pessoas que comandam, que controlam, pessoas muitas vezes que, infelizmente, de uma saidinha, o pouquíssimo tempo que elas ficam nas ruas, elas causam um transtorno gigantesco. Ou pessoas que estão foragidas, mas movimentando o tráfico, organização criminosa. A população, os vizinhos tomam conhecimento, passam para a gente, montamos a operação. O Ministério Público e também o Poder Judiciário tem sido fundamental o apoio deles nessas operações e resulta em tantas prisões. Além dos canais de denúncias 181 e 190, existe um banco de dados público em que a população pode verificar se a pessoa possui mandados de prisão em aberto. Na atualidade, nós temos, além dos nossos bancos de dados da Polícia Militar, nós temos também bancos de dados públicos, abertos ao público, que o próprio cidadão pode verificar se existe algum indivíduo com mandado de prisão em aberto e pode estar nos auxiliando. Às vezes, ele sabe do paradeiro daquele cidadão e pode denunciar através do 190 ou através do 181, que a Polícia Militar vai checar a informação. Então,